Existe um termo médico chamado retinopatia diabética. O que é a retinopatia diabética? São as alterações populares, são as alterações nos olhos, causado pelo excesso de açúcar no sangue, causado pelo excesso de glicose no sangue. A gente sabe que a diabetes dá alteração em todas as partes do corpo, né gente? Mas, eu diria que se você for num centro de oftalmologia aí da sua cidade, de cada 10 pessoas que estão lá, pelo menos 7 são diabéticas que desenvolveram retinopatia diabética. Então, retinopatia diabética é um termo que descreve as alterações da retina pelo excesso de açúcar no sangue, pela diabetes descontrolada. É do dia pra noite? Não. É ao longo dos anos. Só que tem pessoas que têm muito mais facilidade pra ter retinopatia diabética. Outras levam mais tempo. Mas, em poucos aninhos, se você não cuidar, se você não abandonar o açúcar, o trigo, não tomar cuidado com o arroz, com esses alimentos ricos em carboidratos, você vai, infelizmente, entrar pro grupo das pessoas que vão perder a visão pela cegueira. Olá, eu sou a Camila, tenho 26 anos, fiquei diabética há 3. Desde que descobri a doença, fiquei muito chateada, muito triste, porque a gente só ouve falar que diabético amputou, que diabético ficou cego, e eu nunca ouvi falar de um diabético que melhorou, ou de um diabético que diminuísse ou tirasse a medicação. Pelo contrário, eu só ouvi falar de problemas, de complicações. Comecei a trabalhar num lugar que os diabéticos amputados com complicações iam pra lá. Aí eu fiquei mais desanimada ainda, porque eu vi o tanto de complicação, o tanto de problema, nunca vi um melhorar, sempre vi piorar. Cada dia que passava, a medicação deles aumentava, a minha medicação também aumentando, e eu seguindo dieta de profissionais, eu seguindo as orientações que eles estavam me passando. E eu nunca vi uma melhora. Eu tava tomando insulina 6 a 7 vezes por dia, porque a minha glicose tava mantendo um nível de 250, 300, já passou de 600 várias vezes. E eu não entendia, porque eu seguia a orientação, seguia a dieta que o profissional me passava, e eu nunca conseguia baixar essa glicose. E agora eu tô no programa Diabetes Controlada, desde o dia 3 de abril, e eu tô muito satisfeita. Muito, porque eu hoje consigo manter um nível de glicemia que eu nunca consegui. Hoje eu estabilizei a minha glicose. Eu posso falar que hoje eu tenho a diabetes controlada mesmo, porque antes eu tinha medicada, e mesmo com a medicação, eu não conseguia um controle. Cada dia que passava, eu tava tomando mais remédio. Cada dia que passava, eu tava aplicando mais insulina. Então eu queria agradecer mesmo, porque esse programa foi uma luz, realmente, que eu vi no fim do túnel, né? E hoje eu tenho a diabetes controlada, só com alimentação. Alimentação correta. Eu queria agradecer pelos conteúdos ricos em informação que são postados, pelos vídeos também, pela disponibilidade de fazer todos os dias um vídeo, pra poder, realmente, tá tirando todas as nossas dúvidas, pra poder tá deixando tudo muito bem claro pra gente, porque a gente precisa de informação, que a gente é muito desconfiado, porque eu realmente nunca vi um diabético melhorar, eu nunca vi um diabético parar de tomar insulina, e hoje eu tomo uma vez por dia só. É a minha terceira semana no programa, e eu tenho certeza que eu vou conseguir cortar essa insulina. A minha glicose tá mantendo nível de 116, 117, e eu tô muito satisfeita, porque hoje eu consigo um controle, hoje eu consigo me sentir bem, me sentir saudável, não tenho dor de cabeça, não tenho aqueles sintomas que todo diabético com glicose alta tem. Então hoje eu quero agradecer mesmo, e dizer que eu tô super satisfeita, e que o programa realmente ele dá resultado, é tudo muito bem claro. Queria agradecer pela disponibilidade de tá fazendo um programa desse, pra pessoas que precisam tanto, porque a gente tem muito pouca informação, com a alimentação a gente consegue controlar, e a alimentação é o nosso remédio, não é a medicação. Então eu queria mesmo agradecer, e dizer que eu tô super satisfeita, e desejar mesmo que todas as pessoas conheçam esse programa, todas as pessoas se disponham a fazer, e dar essa chance pra gente, porque é uma chance nova que a gente tá tendo, de um programa, de uma alimentação, que com todas as pessoas que eu converso, que eu comento, elas nunca viram, nunca viram uma melhora. Então eu queria agradecer, dizer que se hoje eu estou feliz, se hoje eu estou satisfeita, se hoje eu estou saudável, é por conta do programa Diabetes Controlado, eu tô muito satisfeita mesmo. Muito obrigada, e até mais!